Olá pessoas queridas, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e hoje a gente vai fazer um frango assado, uma receita que tem um preço bem bacana e que serve bastante gente e as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar com aves inteiras. Então vou passar o passo a passo e essa mesma receita vale para suas aves de Natal. Então vou ensinar o passo a passo para vocês, é fácil de fazer, não é difícil. Então a gente vai começar temperando essa ave. Primeiro passo, lavar ela bem, já lavei ela, sequei bem. Primeira coisa a fazer, temperar com sal, certo? Então a gente vai por dentro dela colocar um pouquinho de sal todo ao redor. Geralmente, gente, tá? Outra técnica que se utiliza é marinar. Marinar é deixar então descansando num tempero, certo? Com líquidos. E para temperar aves a gente usa as ervas aromáticas, salve, alecrim, principalmente a salve que combina muito bem com as aves, certo? Vinho branco e deixa isso imerso, né? A ave imersa, ou a carne suína também, no marinado, deixa marinando. Geralmente a gente tempera de noite e deixa até o dia seguinte para essa ave absorver todos os temperos ou a carne que você está fazendo, tá? Então marinar é isso. Nós não vamos marinar, nós vamos fazer um esfregado, tá? Que é um resultado mais rápido quando a gente quer fazer de uma maneira mais rápida. A gente intensifica mais sabor e eu vou ensinar para vocês tudo certinho. Então, aqui nas asas eu vou salgar também. Vamos esfregando aqui o sal por dentro, nas coxas. Pimenta do reino. Vamos deixar descansando por uns minutinhos, enquanto eu vou preparando o restante da receita. Vamos lá! Tem aqui folha de sálvia fresca, tá? A sálvia é super aromática, combina com frango, com carne suína. Eu tenho também alecrim aqui, fresco, tudo da nossa horta, tá? Vai precisar dessa erva aromática também. Então eu vou separar aqui um pouquinho da sálvia, pilão, dente de alho. Vamos descascar aqui. Vamos cortar o alho finamente e aí facilita quando a gente vai trabalhar com ele no pilão. Se você não tem o pilão, você pode fazer esse trabalho no mixer. Você pode bater com a faca, deixar tudo bem picadinho, para depois a gente esfregar esses temperos no frango. Folhas de sálvia no pilão, um pouquinho de folhas de alecrim. E agora a gente vai macerar essas folhas para retirar todo o sabor. Esqueci, uma pitadinha de sal que eu abrasivo. Então agora é trabalhar com o pilão ou o mixer ou o liquidificador ou então com a faca. Olha só, macerei as folhas, tá? Agora eu vou colocar um bom azeite de oliva extra virgem aqui. Misturar bem. Frango na área de trabalho, já na assadeira, tá? A gente vai então despejar essa riqueza de sabores aqui. E vamos esfregar no frango, olha só. Massagear bem ele. As coxas, colocamos por dentro esse tempero também. Então a parte externa, tá? A gente vai trabalhando dessa maneira. Vou pegar um pouco de cebolete, as folhas de sálvia, umas folhinhas de alecrim. Principal é a sálvia, tá gente? Vocês vão fazer frango, utilizem a sálvia que vocês vão se surpreender. Vamos juntar tudo aqui, vamos cortar bem fininho. Vamos afinar o corte aqui, deixar bem picadinho. Manteiga em temperatura ambiente. A gente vai então colocar essas ervas com a manteiga. Pitada de sal, pimenta do reino. Agora com a mão eu vou misturar essa manteiga, aromatizada aqui com as ervas, que é super interessante. Depois você pode colocar no filme plástico, enrolar, certo? Botar na geladeira e cortar fatias. E quando você vai servir uma carne, você larga uma manteiga com ervas por cima para finalização. Com a temperatura da carne, ela vai se derretendo e vai deixando o sabor das ervas. Super bacana. Com toda a calma, tá? Com o dedo, eu vou entrando aqui pela pele, certo? E vou soltando a pele. Vou fazendo um espaço aqui, ó. Devagar para não rasgar. Não precisa de faca, ó. Com o dedo mesmo, a gente vai soltando, ó. E fazendo um espaço. Se eu não alcanço, muito simples. Pega uma espátula de silicone, tá? E entra com a espátula devagar até lá no fundo, ó. Tá? Vão soltando a pele aqui. Agora, com a manteiga, eu vou colocando alguns pedacinhos lá dentro. Essa manteiga com ervas. E vou massageando o peito por dentro com a manteiga. Ajudo por fora também. Olha aqui, pessoal, ó. A manteiga, a gente vai espalhando ela, ó. Quando ela entra, isso fica uma delícia, vocês não têm noção. É maravilhoso. Aproveito o restante da manteiga que eu utilizei aqui, ó. Alguma caiu aqui na base. Esfrego por dentro do frango também, porque as paredes do frango internas passam o sabor para a carne, tá? As coxas aqui, ó. Tem aqui, pessoal, um limão siciliano. Pode ser laranja também, mas o limão siciliano tem um gosto sutil. O que a gente vai fazer? Com a faca, a gente vai fazer furinhos aqui, ó. Para ele liberar aroma, certo? Quando a temperatura do forno, quando a gente for assar, for aumentando, o limão vai suando e vai transmitindo sabor para dentro da carne, tá? Então eu vou colocar ele inteiro aqui dentro mesmo, ó. Super fácil de fazer. Agora com o barbante, amarramos as coxinhas, tiramos o excesso de barbante. Todo o tempero aqui. Frango temperado, pronto, descansando, tá? O que a gente vai fazer agora é trabalhar com alguns ingredientes que vão fazer uma cama. E depois, essa cama, com o sabor do frango, vai se transformar num molho que é sensacional. O que a gente vai fazer? Cebola, tá? Vamos cortar lá grosseiramente mesmo. Perfeito. Vamos trazer o frango aqui para a área de trabalho. E vamos colocar, então, a cebola no fundo da assadeira. Cenoura, que a gente já lavou. Vamos cortar aqui a cenoura. Dentes de alho, tá? Vamos largar uns dentinhos de alho perdidos por aqui, ó. Barbada. Alecrim. Galhos de alecrim. Então, largamos umas folhas de sal daqui. Frango por cima. Meio cálice de vinho branco, opcional, certo? Senão, você pode colocar um pouco de caldo também. Mas o vinho vai evaporar o álcool, vai deixar só o sabor dele super sutil aqui. Último trabalho. Papel alumínio. Medimos aqui o tamanho da assadeira. Forno pré-aquecido já há 15 minutos, certo? Para ele chegar na temperatura. A gente precisa de temperatura para assar uma ave dessas. Então, a 250 graus. Agora que ele está aquecido nessa temperatura, eu vou baixar para 230, certo? E vou colocar o frango para assar. Ele vai assar por mais ou menos uns 20 minutos com o papel alumínio e mais 40, certo? Sem o papel alumínio. Então, o primeiro passo é com o papel alumínio. Muito bem, enquanto o frango está lá cozinhando no forno, a gente vai para a próxima receita, que é um primeiro prato, né? Na Itália, eles servem, os primeiros pratos são risotos ou massas, certo? Eu vou fazer um raviolone. E para isso, eu vou utilizar a massa de pastel, tá? Da italiane. Depois eu conto para vocês como é que funciona. Agora, a gente vai fazer o recheio. Então, eu tenho aqui um alho picado. A frigideira está aquecendo ainda, certo? O alho e um pouco de azeite de oliva. Vou colocar sal no fundo da frigideira, tá? Para o espinafre que eu vou utilizar agora absorver esse sal, tá? Pimenta do reino também. A gente usa no fundo aqui. O alho vai aromatizar esse espinafre. E aí, esse montão de folha vai se transformar num pouquinho só. É incrível. Ela desidrata, tá? Então, vamos trabalhando aqui com as folhas de espinafre. Fogo baixo. Misturar bem aqui. Pegadorzinho, a gente vai trabalhando e murchando elas, esfregando as folhas. Nesse alho que está no fundo, tá? Misturando para ele vir para cima e ele não queimar, tá? Por isso é importante, porque senão fica um gosto bem amargo, não é legal. Tem que ter esse cuidado. Mais uma pitadinha de sal por cima aqui. E também a pimenta do reino. Vou desligar a frigideira. As folhas já estão murchas, como eu queria. Aqui no bol, eu tenho ricota. Vamos cortar um pedaço dessa ricota fresca. Voltamos no bol. E agora a gente vai, então, esfarelar a ricota. Deixar ela bem soltinha. Importante tirar todas essas bolinhas, tá? Esfarelar ela bem, porque ela é um recheio. Então, se tu deixar uns pedaços maiores, vai ficar feio na hora que a gente for rechear a massa, tá? Então, trabalhando de paciência, pode fazer com o garfo também. Mas é mais rápido com a mão. Então, a gente vai esfarelando aqui. Espinafre para a área de trabalho. E com a faca, a gente vai cortar ele bem fininho. E agora, afinar o corte. Bater bem com a faca, para ele ficar bem batidinho, tá? Vamos transferir ele aqui para a ricota. Pitadinha de sal na ricota. O spin-up já tem fiozinho de azeite de oliva. Pimentinha na ricota. Agora, misturar bem esses ingredientes. Recheio pronto. Um reservado. Tem aqui massa de pastel da Italiani, nosso parceiro aqui no programa. Que tem uma linha completa de produtos. Tem massa de pizza, onde toda a história da Italiani começou. Com a massa de pizza, uma receita que é familiar, certo? E eles foram lançando uma linha de produtos que tem uma qualidade espetacular. Você vai ao supermercado, quando você encontrar a Italiani, faça o teste, leve para casa. Que eu assino embaixo. Produtos realmente feitos com o maior carinho, com ingredientes selecionados. Certo? E também, né? Um maquinário todo moderno que produz essas massas de extrema qualidade. Então, uma linha completa de massas de pastel, espaguete, talharim. Que você encontra nos melhores supermercados. Não deixe de experimentar a Italiani. Tem aqui a massa de pastel. E aí, se for Rodrigo, tu vai fazer um ravioli com massa de pastel? Sim. Vou fazer. Porque a massa de pastel é muito parecida, certo? Com a massa que a gente utiliza fresca. Separei duas massas e deixei com o plástico. Quando você for fazer pastel, é importante, né? Quando você rechear o pastel e virar ele para fechar ele, é importante que seja com o plástico. Se você não for fritar na hora, você pode levar na geladeira, deixar para fritar depois. Fazer todo o processo de pré-preparo, para que na hora que você vai receber suas visitas, a sua família, você fritar tudo de uma vez. Aí você retira o plástico. Até teve uma história, uma vez que nós estávamos na praia e a minha mãe faz um pastel que é maravilhoso. O recheio tradicional, de carne moída. E tinha uma amiga e ela, quando viu a minha mãe fechando a massa de pastel com o plástico para o lado de fora, ela disse, não, não, mas o plástico é para o lado de dentro. Aí a minha mãe disse, não, como assim, né? Eu estava do lado, eu também ouvi. É o que? O plástico que dá crocância. Pensa bem, né? A gente explicou para ela e tiramos da cabeça dela que era o plástico que dava crocância. Na verdade, o plástico serve para isso, para a massa não ressecar e você ter o melhor dela quando você for finalizar a receita. Então, retira o plástico e frita. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora a gente continua com as nossas receitas. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer o recheio e aqui está a técnica, certo? Então, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo. Vou explicar para vocês bem certinho como é que a gente vai fazer. O raviolone, tá? Ele vai com uma gema de ovo ao centro e essa gema, quando a gente cozinhar, a gente tem que cortar e a gema aparecer no ponto certo. Então, a gente vai fazer uma base aqui com o recheio de ricota e espinafre. Colocamos aqui ao centro e vamos ajeitando. E já fazendo um espaço, certo? Para colocar a gema de ovo ali no meio. Fica uma delícia. Então, já vou fazendo um espacinho, ó, tá? Para a gema encaixar ali no meio. Com todo cuidado, a gente coloca a gema aqui ao centro, ó. Pitadinha de sal, pimentinha do reino. Com um pincel, eu vou pincelar um pouquinho de água. Pode ser a clara também, tá? Mas um pouquinho de água aqui resolve o problema para a gente usar como aderente, né? Como se fosse uma cola. Agora, com toda a calma, a gente coloca muito devagar aqui a massa por cima. Certo? Vamos achando os cantinhos e pressionando. Sem pressionar o meio. O importante é vedar bem, certo? Pressionar bem. Com um garfo, a gente pressiona para fechar definitivamente. Muito cuidado para a gema não estourar antes, né? Deixa ele aqui na área de trabalho, tá? Agora a gente vai fazer o molho que a gente vai finalizar esse raviolone. Ele tem um cozimento super rápido. Vai para a água, a gente retira e finaliza. Então, vamos fazer o molho. Para o molho, então, eu vou utilizar copa. Quem não quiser utilizar copa, não utilize. O molho, ele é de creme de leite, um pouquinho de parmesão. Se você não come carne, pode retirar a copa da receita, tá? Mas dá um sabor tão interessante. Fica perfeito. Pode ser um presumo de parma. Pode ser também salame. Vamos cortar em tirinhas. Fiozinho de azeite de oliva, a copa. Ela vai soltar um pouquinho da gordura dela também. E aí a gente vai dando sequência no nosso molho. Primeiro passo é deixar ela douradinha. Olha só, copa douradinha. O aroma maravilhoso aqui no nosso estúdio. Tem aqui creme de leite ou nata ou requeijão. Você pode escolher um dos três para fazer, tá? E também o molho branco, certo? O bechamel também pode, tá? Então a gente vai utilizar aqui a nata. Desliguei a frigideira. Bem devagar a gente vai misturando. É um molho super levinho. Um bom parmesão ralado, que eu ralei na hora. Mais ou menos meia xícara de parmesão ralado. Fácil, não é? Super fácil. E é uma delícia. Muito bem, pessoal. Olha só. Raviolô em área de trabalho. Já retirei o plástico de baixo. Vou retirar o plástico de cima. E eu tô usando a massa de pastel porque é uma maneira prática de se fazer. Provem que vocês vão amar, tá? Então, lembrando a massa de pastel da Italiani. Levanto ele aqui na escumadeira e com toda a calma eu coloco na água. Vou acrescentar uma boa pitada de sal na água. Vou deixar ele cozinhando por três minutinhos. Tem aqui nozes, tá? E com a faca a gente vai cortar elas. Deixar ela mais rústica, assim. Se você quiser ela mais picadinha, mais delicada, também vale. Nosso molho está aqui. E agora, então, vou acrescentar ao molho as nozes. Tem aqui cebolete, bem fininha. E vou finalizar aqui o molho com a cebolete também. Ravelone pronto. Vou trazer ele aqui pro prato. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar o prato, tá? Vou aquecer um pouquinho o molho em fogo bem baixo, tá? Só pra aquecer um pouco. Tenho todo cuidado pra não ligar em chama alta, tá? Pra não talhar esse molho, ok? Olha só que riqueza. Que fácil de fazer. Ingredientes que você encontra facilmente. Molho por cima. Eu quero que ele escorra pras laterais. Olha só. Que maravilha. Algumas nozes aqui ao redor. Broto de beterraba. Umas folhinhas aqui. Brotinhos de rúcula aqui no meio. Um raviolone com molho de copa e nozes e creme de leite. Uma delícia, super fácil de fazer. Lembrem que o cuidado está na hora de rechear a massa. Muito bem, pessoal. Fiz um raviolone aqui, tá? A mais pra mostrar pra vocês quando a gente corta, tá? O que eu quero é esse efeito, ó. Que a gema esteja aqui no meio. Bolinha. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui, ó. A maneira certa de servir, tá? Então, só pra mostrar pra vocês como que fica. Então, a pessoa que vai degustar o prato, quando ela corta, ela tem essa surpresa e essa explosão de sabores. Muito bem. Eu retirei, então, o frango do forno, tá? Vou retirar o papel alumínio. Olha só. Perfeito. E aí, gente, o aroma da cebola, da cenoura, do alho e, principalmente, desse limão siciliano que está ali dentro, vão transferir todo esse aroma pra ave, tá? Agora, a gente vai levar pro forno de novo pra ela dourar e finalizar. Mais 40 minutos. Muito bem, pessoal. Agora, a gente vai fazer a guarnição que vai acompanhar o frango, certo? Eu vou fazer um purê rústico. Eu tenho aqui três raízes, tá? Batata, inglesa. Batata baroa, ou a mandioquinha. E cenoura, tá? A gente já tem uma panela com água fervendo aqui. Vamos cortar esses ingredientes todos do mesmo tamanho, pra que eles tenham o mesmo tempo de cozimento, tá? Já vou colocando o que está cortado pra dentro da água, certo? Não começou a ferver ainda, ela tá quente. Batata baroa, a mesma coisa, ela é um pouquinho mais dura. Então, a gente vai cortar um pouquinho menor, tá? Batata já tá lá. Vou acrescentar batata baroa. Mandioquinha. Cortar as cenouras aqui, mesma coisa. Agora, então, cenoura pro cozimento. Pitada de sal. Depois, a gente vai finalizar com parmesão, então eu tô utilizando menos sal aqui. Vou misturar os ingredientes aqui, deixar eles cozinharem, até eles ficarem bem macios, que a gente possa, né, retirar a água e fazer o purê. Muito bem, pessoal. Então, escorri a água, tá? As batatas, tanto a batata inglesa quanto a baroa, né, que é a manjoquinha e a cenoura estão cozidas, certo? E eu guardei um pouquinho da água do cozimento aqui, ó, tá? Mais ou menos uma xícara. Se eu precisar, deixar ele um pouco mais leve. E eu tenho que amassar esses ingredientes com eles bem quentes, tá? Pra finalização, então, do purê. Agora, com o amassador aqui, a gente vai amassando dessa maneira. Vocês lembram que a gente fez a manteiga aromatizada com ervas? Eu vou aproveitar ela aqui, sobrou um pouquinho. Senão, a gente coloca a manteiga, mais ou menos umas duas colheres, certo? De manteiga no purê. E também um bom parmesão ralado. Uma meia xícara de parmesão. Um pouquinho da água do cozimento. Não coloco tudo de uma vez. Misturando esses ingredientes. Deixar a manteiga se derreter. Você tem que sentir a consistência e, principalmente, a maneira que você gosta do purê. Se você quer ele bem lisinho, você pode usar o mixer aqui, tá? E deixar ele mais homogêneo. Como eu chamo de purê rústico, de raízes, certo? Eu gosto de deixar ele assim com uns pedaços da batata baroa, da cenoura, certo? Fica bem interessante. Então, agora, deixar o purê descansando, certo? Depois eu ligo um pouquinho só para aquecer. Vai esperar o frango finalizar para a montagem do prato. Tenho aqui ervilhas frescas. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de azeite de oliva. Vamos deixar essa manteiga derreter. Vamos saltear essa ervilha na manteiga. Vou baixar a chama. Um galinho de alecrim para aromatizar. Simples assim, colocamos as ervilhas. E agora, a gente vai salteando elas aqui. Para ela pegar o gostinho da manteiga. Vamos temperar com sal. Vamos deixar ela cozinhando devagarinho, até que a gente prove e esteja na consistência que a gente gosta, né? Ervilhas prontas. Olha o tom de verde lindo, certo? Eu provei, está na consistência que eu gosto. Você vai fazer em casa, você vai provar. E vai cozinhar até que ela fique do jeito que você gosta. Eu gosto um pouquinho mais al dente, para sentir bem o sabor dela. Mas se você gosta de ela um pouquinho mais passada, sem problemas. Vai acrescentando água aos poucos, até que ela fique no ponto que você gosta. Ok? Muito bem, retirei o frango do forno. Olha só. Douradinho, perfeito, macio. Crocante na pele, vai estar macio por dentro, com umidade. Porque a gente botou o limão ciliano aqui e ele transfere sabor e umidade. Ok? Com todo cuidado aqui, vou pegar o frango e trazer para a área de trabalho. Vou cortar o barbante aqui, retirar ele. Já fez a função de segurar as coxinhas aqui. E aqui estão os legumes com o sabor do frango todo na assadeira. Eu vou pegar esse limão e vou espremer ele aqui, certo? Vai deixar um sabor especialíssimo. Porque ele adocica, né? O açúcar que tem dentro dele carameliza na casca. E esse sabor fica aqui. A gente vai transformar isso num molho maravilhoso. Vamos segurar aqui com a toalhinha para não se queimar. E agora vou esmagar a cebola, a cenoura, o alho. Tá? Olha só. Feito isso, tá? Vou acrescentar um pouco de farinha de trigo. Mais ou menos umas duas colheres rasas de sopa. E vou misturar rapidamente. A gente criou um roux, que é mistura de manteiga e farinha. Água quente, mas pode ser caldo também, tá? Mas como já tem muito sabor de frango aqui, tá tudo aqui. A gente vai colocar água aos poucos para diluir, né? E a gente transformar isso no molho. Então, a gente vai mexendo devagar. Olha só que maravilha, gente! Fácil de fazer. Então a gente aproveita toda aquela cama de sabores que a gente botou o frango em cima. Tá? Vou desligar a chama. E agora a gente vai peneirar esse molho. Panelinha, com calma, a gente vai acrescentando todo esse sabor aqui dentro. Olhem só que maravilha de molho que a gente conseguiu tirar de todo esse sabor que estava no fundo da assadeira. A gente não desperdiça, isso é uma riqueza, tá? O frango descansou, então olha só. A gente vai fazer o corte aqui. Olha o peito. Olha a umidade que ficou aqui. Vou virar para vocês. Olha isso. Olha isso. Olha a umidade. Era o que a gente queria. Crocância na parte de fora, úmido na parte de dentro. Muito bem, pessoal. Vamos montar o prato. Então, nosso purê rústico de raízes aqui. Mandioquinha, batata, cenoura. Você pode colocar ipim também, fica bem interessante. Separei aqui um peito. As ervilhas. Vamos colocar ao redor aqui. E para finalizar, esse molho que é uma riqueza verdadeira. Aqui por cima. Frango assado com purê rústico de raízes e ervilhas na manteiga. Feito. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Espero que vocês tenham gostado das receitas de hoje. Fizemos receitas comfort food, né? Receitas que nos remetem à nossa avó, à nossa mãe. Eu espero vocês no próximo sábado, 11h30 da manhã. Lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube que você pode assistir o programa. É muito simples. Procurar Truques de Cozinha na Band. Você encontra o canal e pode rever o programa e tirar as suas dúvidas. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.